Muito bem, bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, quem fala com vocês é o Padawan e tamo de volta com Detroit Become Human Galera, tá muito bom esse jogo, sei que a galera da internet já terminou, mas eu não terminei Então eu tô trazendo aqui pra vocês do meu jeito, minha visão Vocês viram que depois teve uma atualização aqui de 20GB, não sei se vocês acompanharam ainda pela internet Mas eu acho o seguinte O robô faz umas perguntas aqui pra você bem esquisitas Você deixaria seu filho com um android pra ele tomar conta? Óbvio que eu não deixaria, né? Acho que eu não deixo nem com a minha sogra Pô, eu vou deixar com o android? Você tá louco, cara Deixar na mão de um robô o teu filho? Pra ele tomar conta? Vamos lá, voltando aqui, 6 de novembro de 2038 Os robôs todos ouvindo E ninguém sabe o que ele é robô porque simplesmente o Marcos tirou o chip da cabeça dele Que sinistro, hein? Tá tendo memórias Memórias Procure pela pichação Procure pela pichação Então aqui, enquanto tem a pichação, eu vou olhar aqui os símbolos aqui O que que eu posso achar aqui Achei o negócio Tem um símbolo ali no canto também O que que é isso? Próxima pichação É o... É o... Um olho no nariz Parece um leão, um tigre, sei lá Um cachorro Não sei, é um bicho Vamos lá, vamos lá Procurar a próxima pichação aqui Ele tá andando pela área A história dos humanos Interessante Vamos lá, vamos lá Aqui, achei a próxima pichação Tá aqui Tá aqui Tá aqui Um tá aqui Aqui o outro Achei os dois Próxima pichação Próxima pichação É num canto Duma... Ali, ali É ali, é ali Eu acho que é ali Só pode atravessar na faixa Bonitinho O cara limpando a pichação Já sei que tá aqui Por aqui Por aqui Aqui Símbolos a encontrar E outro tá aqui Pronto, encontrei Picha atualizada E agora Próximo Paredzinha com os robôs Vamos, vamos Paredzinha com os robôs Dois Aqui Um já encontrei Dois tá ali Cadê o terceiro Ah, tá Ele tem que fazer Alguma coisa ali Pra poder conseguir entrar Poder ver o símbolo Se não eu vou conseguir Pera aí Vai tá aqui atrás Pera Sai daqui Aqui Aí Eu sabia Que tava ali Pera Sabia Aí Acho que é pra cá Tô seguindo o rastro Até Jericho Jericho Tem três também Aqui Um Um Vamos lá Segundo Tá ficando cada vez mais difícil Aqui Cada vez que arrastar até Subiu Subiu Aí Garoto Isso é um robôzão Maluco Dois Caramba 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 Eu nunca iria encontrar esse negócio Difícil pra caramba Sem querer Eu botei ali Fui passando Falei Ah, como é que eu vou fazer isso Nossa, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 E AGORA? Vamo que eu vou até lá? Voando? Ah, vamo por ali ó Vamo chegar até a pontinha? Não vai Já olhei Cacilda Quer que eu olhe mais o que? Tô olhando tudo Tô olhando tudo Deve ter que ir por outro caminho Pera aí Aqui ó, garoto Pulou Subiu Ah, essa foi fácil Acho que eu tenho que fazer Eu só não teria força pra me puxar Porque eu não tenho força Se pulir aí talvez eu conseguisse Ih, tem que empurrar aí pra cima Tem jeito Vamo que vamo, vamo que vamo garoto Subir 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 Sobe aí Sobe E a musiquinha é tensa né? Fica nervoso Ih, tô sério que tô fazendo isso cara? Tem medo não? Não Não Claro que não, ele é um robô Cacilda Olha o Fleur Que cinematografia sinistra Que fotografia né? Certa fotografia Mas não deixa essa cinematografia aqui também Uooooooow Que isso cara? O cara pulou e foi que foi Sabe aí garoto E ele não quis nem saber e foi que foi Caraca E aí você teria coragem de dar um pulo desse? Caraca Tô girando Cacilda Ah é assim, tem que deitar o controle Não pode ser controle em pé não, tem que deitar o controle Tudo bem, tudo bem Garotinhas Não Não, eu vim daqui Examinar, vamos ver o que a gente encontra aqui Vamos pegar o que que é Olha que beleza, olha que beleza Olha que beleza, tinha uma lanterna Opa, tem que sacudir o controle Pra lanterna acender, show de bola Por aqui Por aqui Acho que não é por aqui não Vamos por aqui Aqui, aqui é um chase do caminho com certeza Não Vamos seguir Vamos seguir Sinistro Abre Cacilda Abre Cacilda Tá fraco? Não roubou Cacilda Roubou fraco no Cacilda É perradinha? Tá fraco, cara Então vamos pra cá Abre Cacilda Caceta Que que foi isso? Tomei um susto Que bosta que é isso? L1 Tomei até um susto aqui Maluco Agora R1 Vai Quadrado Quadrado Pontes Grilo Acho que aqui Todos os robôs são fugitivos Eu vim daqui? Não Tenta abrir aqui Ah, pra virar sim Caceta Que cagaço Você iria ali? Eu não iria Vamos dar aquela Xeretada aqui Vamos vasculhando Acho que é pra ir reto Aqui não tem muita opção Certo Eita Vou, vou Eita Maluca Caiu Putz Maluco não O robô Cacete Levanta 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 Vai Pode dizer que tá com dorzinha também Nem doeu Caceta Que que é isso, maluco? Bem-vindo Bem-vindo a Jericho Uau Chegamos a Jericho Ah, eu liberei quase tudo Encontrei o povo de Jericho Meu Deus Meu Deus Caceta Galera, esse vídeo vai ficar por aqui Até o próximo episódio Valeu, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook e tamo junto Mais no Twitter Fui Caraca